Música 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 Agora sim Campo Grande está feliz Muito feliz Vem chegando A caçulinha do samba Alô Pintinho Sim Pintinho Da Zona Oeste Vamos lá Jovei você E tu sai pra lá No meu império Você não tem lugar No mundo do esquerdo Dizerem que é respeitado Jovei você E tu sai pra lá No meu império Você não tem lugar No mundo do esquerdo Dizerem que é respeitado Temos um inimigo Na onda Na onda Cabe, cabe, cabe E o sol brilhou Enxergou o meu império Vamos todos juntos sem mistério Grandes traços culturais Que nos influenciaram Ao seu melhor agradeço Com amor A indicação é muito positiva No palco do esquerdo É show Lá nunca se quer Manda com o outro Pessoal A galera pediu Opa E o peito é partiu Tia Ceata Saudade É fodinho Peijoada Travaiana É muito bom Vem quadrilha Vai João João A galera pediu Opa E o peito é partiu Tia Ceata Saudade É fodinho Peijoada Travaiana É muito bom Tem bateria De voce Tem bateria Tem bateria Toca fogo e alergia A novinha vai quebrando até o chão A galaria Na clássica E curar terra Na religião E aí Arco ele De diversidade Ao especial Com a vontade Respeito Tudo É ser que bom É ser que bom É ser que bom É ser que bom Com o preconceito Sai 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 No meu império Você não tem lugar O pão de oco esquerdo O direito é respeitado Temos um mundo misturado Com o preconceito Sai Pra lá No meu império Você não tem lugar O pão de oco esquerdo O direito é respeitado Temos um mundo misturado Opa! Vamos lá, Baterina! 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 Vamos, Baterina! Vamos lá, 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 Baterina! Amém. 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 Na aventura e contra as respostas Tem literatura de papel O meu show é pura emoção O abacaxi pra discriminação Sobrecoceio, saca O meu peito, você não tem lugar No fome, no cheiro de querer ser respeitado Vamos chupar, vamos utilizo Chopecoceio, saca O meu peito, você não tem lugar No fome, no cheiro de querer ser respeitado Vamos chupar, vamos utilizo Na outra, na outra, na outra, na outra Quebrou, 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 quebrou Vamos chupar, vamos chupar, vamos chupar Entre os braços do leste, eles influenciaram A sempre eu agradeço com amor A vida só é muito positiva O palco do esquerdo é show Mas nunca assim que a roda começou E aí? A galera pediu, oba, e o trem já partiu De afiada, a saudade explodiu Deixou a casa da baiana É muito bom! Minha batete, rima! Minha bateria, toca a banca e arrepia A novinha vai quebrando até o chão Quebra tudo! Bailarina, aplausos e cor Um show é uma emoção Um abacaxi na discriminação Sou preconceito, sai pra lá No meu império você não tem lugar O bonde do esquerdo diferente é respeitado É um jogo misturado Sou preconceito, sai pra lá No meu império você não tem lugar O bonde do esquerdo diferente é respeitado É um jogo misturado Na onda Na onda que o São Cristo também foi Por Bible não tem lugar É de um jogo misturado E é um jogo misturado É um jogo misturado Na onda que o Sil力��ar Não tem lugar Acesse o nosso canal! Acesse o nosso canal!